É com muito orgulho que eu recebo o referendo do PSB para, junto com o Alckmin, cumprir essa tarefa. Não faltará Lula e chuchu, sabe, para ninguém nesse país. Nós vamos ter aí muita gente aprendendo a cozinhar Lula com chuchu, sabe, e nós vamos matar a fome desse país. As pessoas têm que saber que esse país vai melhorar. Tem uma crise econômica, eu sei, é difícil, o Brasil está pior do que nós pegamos em 2003, o desemprego está pior, a massa salarial está menor, faz tempo que não aumenta o salário mínimo. Está tudo pior, está tudo pior. Qual é a vantagem? É que eu e o Alckmin estão melhores. Está tudo pior, mas a gente está melhor. E é por isso que a gente vai poder provar que nós vamos, junto com vocês, consertar esse país. Lula, 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 L